O pessoal faz isso, porque tá com a semical liberada. No cat wrestling não existe isso, no cat wrestling, pessoal. Ou eu tô com a mão aqui, soltando o peso, porque o primeiro tá com o rosto preso, assim. Ou eu tô com a mão aqui, aí eu vou cruzar aquela perninha, cruza aquela perninha, jiu-jitsu, ó. Só que, pessoal, no cat wrestling, você não pode fazer, por quê? Liberar mais pra trás aqui, ó. Ó que interessante, pessoal. Então, fechei aqui o semical deles. Ele botou essa perninha, botou? Sempre que tiver, lembra, o cradle? Sempre que tiver o espaço entre o joelho e a perna, a mão entra, sempre. Que é o sanfone que eu chamo, é o cradle, pessoal. Tá? Eu controlo o quadril. E a semical controla o pescoço. Então, ele basicamente fica meio paralisado aqui. Então, olha só. Ele pôs o meu devido na montada. Tá? Eu fiz o cradle aqui. Agora, pessoal, o certo no cat wrestling é a mão ir na cara do ribeiro. A mão é na cara, não no peito. Na cara vai passar o peso. Ó. E aí vem. E doa a chave de trânsito. E mata o leão. Simples, pessoal. Então, ribeiro botou, ó, pra proteger, ó. Tá vendo? Passou aqui do joelho. Esse braço tem que estar aqui. Eu peguei o cradle, ó. Professor, eu vou pro lado bem aqui. Eu vou pra mão na cara. Não é no peito, tá? Ah, mas no treino incomoda. Eu sei que o cat wrestling, pessoal, é uma arte marcial grotesca pra causar dor e desconforto no oponente. Não é carinho. Tá bom? Vai na cara, ó. Na cara. Solta o peso. Passei e já fui, ó. Aí. Entra a água. E a cervical controla o pescoço. Então, ele basicamente fica meio paralisado aqui. Então, olha só. Ele pôs mão que eu venho montada. Tá? Eu fiz o cradle aqui. Agora, pessoal, o certo do cat wrestling é a mão ir na cara do ribeiro. A mão é na cara, não no peito. Na cara é pra passar o peso. Ó. E aí vem. E doa a chave de trânsito. E mata o leão. Simples, pessoal. Na cara, solta o peso. Passei e já fui, ó. Aí. Entra a água.